Salve corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um quadro testamos do programa Fôlego, um canal de comunicação entre eu e você para a gente falar do que você mais gosta de ouvir que é tênis de corrida. O programa de hoje vai tratar de um dos calçados que eu mais gosto, particularmente meu calçado preferido dentro das linhas de tênis da Adidas. Hoje nós vamos falar do Energy Boost, é a quarta edição do Energy Boost que a gente apresenta para vocês aqui, nós apresentamos quando ele nasceu em 2013, número 1, depois fizemos um comparativo do número 2 com Supernova Glide, depois fizemos o ESM que foi a terceira versão, essa aqui é a quarta versão, com cabedal totalmente diferente, uma amarração totalmente diferente, a Adidas investe nas modificações estratégicas desse calçado tendo como base, tendo por base o que ela aprendeu com o lançamento do Ultra Boost. Bom, quer saber como é que está o Energy Boost número 4? Não saia daí que está começando mais um quadro testamos, hoje com Adidas Energy Boost. Muito bem meu amigo, esse tênis me foi enviado pelo pessoal da Adidas, eles sabem que esse calçado é o calçado que eu mais gosto nas linhas, em todas as linhas de calçados que a Adidas tem no mercado, eu prefiro inclusive esse calçado ao Ultra Boost, já falei isso várias vezes, se bem que ultimamente eu tenho corrido bastante no Ultra Boost, mas eu prefiro esse calçado ao Ultra Boost por conta da estrutura que ele tem, tem uma estrutura um pouco mais comprometida em manter a regularidade da tua passada. Isso é assim mesmo né gente, tem gente que gosta de calçados mais reduzidos, calçados mais finos, privilegiam aí as passadas naturais, calçados minimalistas, tem gente que gosta de calçado com um pouquinho mais de estrutura. Eu acho que os calçados intermediários são os calçados mais bacanas para o meu tipo de pisado. Bom, a Adidas quando colocou esses tênis no mercado fez uma grande revolução, primeiro que era o lançamento da plataforma Boost, que era o TPU expandido, que é a base dos solados de running que a Adidas tem em todo o planeta hoje, usam o Boost, usam o TPU expandido, e o primeiro calçado colocado no mercado com esse tipo de entressola foi o Energy Boost na sua versão 1, que é esse que está aqui na minha mão. Esse especificamente foi o tênis que me acompanhou na Maratona de Berlim em 2013, eu recebi esse tênis faltando um mês e meio para a Maratona de Berlim, treinando super forte para fazer a minha prova forte do ano, e troquei de calçado, faltando um mês e meio que eu gostei tanto desse que eu acabei correndo Berlim com esse tênis. Esse é o tênis que eu corri a minha Maratona mais rápida até hoje, está marcado aqui ó, 3, 9 e 26. Depois a gente fala sobre isso, muita gente manda perguntas sobre essa prova, a gente fala em outra oportunidade. Bom, depois do 1 eu usei o 2, depois do 2 eu usei o ESM, que todos esses reviews estão aqui embaixo, se você quiser na descrição para acompanhar. O ESM mostrava uma grande modificação do 1 e do 2, o que eles faziam? Eles abandonavam o Tecfit, que era esse material aqui, parece um neoprene, que era feito o cabedal do Energy Boost nº 1, e abraçavam um novo tipo de mesh, que era o Mesh ESM. Bom, o que a gente tem aqui no Energy Boost nº 4, o último modelo do Energy Boost, é uma mescla de mesh com o Tecfit. O mesh, no entanto, é muito diferente do mesh do Energy Boost ESM. Vamos ver na verba então, que eu vou te mostrar de perto esse calçado bacana. Vamos lá! Ó, você já está vendo de pertinho o Energy Boost novo da Adidas. Como você pode ver, o cabedal dele é feito de um mesh, é um mesh, amigo, super perfuradinho, mas perfurações bem pequenas. Parece um knit, mas não é um knit não, é bem diferente do Ultra Boost. Parece visualmente, parece mais com o Ultra Boost do que qualquer outro Energy Boost que a Adidas tenha feito. Mas isso é um mesh, e o mesh é intercalado com o tecido sintético de Tecfit. O que o Tecfit tem, gente? A gente sempre falou isso. Tecfit é um tecido elástico, ele tem elasticidade, expansividade. Quando ele está ali integrado com o mesh, ele faz com que o mesh do Energy Boost seja um mesh expansivo. Isso é bacana? É bacana, porque resolve aquele problema que você está cansado de ouvir. Vamos ter que comprar um número maior, porque a Adidas faz calçado apertado. Não tem aquela numeração meio, nove e meio, dez e meio. É verdade, a Adidas não coloca os meios, as numerações quebradas no mercado. Mas, com esse mesh expansivo, com esse mesh cheio de Tecfit, o cabedal desse calçado é super expansivo. Então, por mais que você esteja com medo de comprar a sua numeração, vai na minha, parceiro. Pode comprar a tua numeração. Eu estou correndo com esse daqui, que é o número 42, que é a minha numeração. E, ó, perfeito. Voltando para a VIRB, como você pode ver, então, mesh com pedaços de Tecfit. Aqui na frente está até escrito Tecfit, não sei se você consegue ver. Toda essa estrutura de cabedal dá a volta inteira no calçado e ela é intercalada com linhas de suporte. Que eu não posso nem chamar de linha de suporte. É estrutura plástica mesmo, que formam a estrutura de meio pé do Energy Boost. Que é exatamente igual ao primeiro, ao segundo, ao terceiro. No novo Energy Boost, nós temos a mesma configuração. Nós temos um arco de meio pé, feito de material plástico, na logomarca da Adidas. Que liga-se com um clipe de contraforte externo. Mas, vamos ver agora na VIRB, que a gente teve uma modificação desse clipe de contraforte externo. Vamos lá. Como você pode ver aqui no Energy Boost, número 1, era uma placa, um clipe externo. Feito de TPU, material plástico, que ligava com a placa do meio pé. Aqui no último Energy Boost, a gente tem a mesma estrutura plástica, mas nós temos uma placa de TPU translúcida. Por baixo da qual transita um sistema novo de amarração, que dá a volta no contraforte do calçado. O clipe de contraforte, ele é menor e tem menos estrutura plástica do que seus modelos anteriores. No entanto, a Adidas coloca aqui uma pecinha de camurça, um material de couro sintético. Igualmente colocado na parte da língua, que mantém a sua mesma espessura. Bom, qual que é a ideia da Adidas com essa estrutura aqui? Existe uma tendência de mercado em fabricar linguetas de calçado, principalmente dentro da Adidas, fabricar linguetas de calçado mais altas. Como você pode ver, essa lingueta, ela é mais alta do que a lingueta do Energy Boost, número 1. A lingueta é totalmente diferente. Na verdade, essa lingueta nova do Energy Boost novo, acompanha a lingueta que o Ultra Boost tem. Foi o Ultra Boost que implementou essa estrutura no mercado, quando foi lançado, no começo de 2015. Então, o Energy Boost Chupa absorve tecnologias do Ultra Boost. Tanto no cabedal, na respirabilidade do cabedal, como também na estatura, na altura e na disposição dessa lingueta, que ajuda a calçar e tirar o tênis. No entanto, é uma lingueta que muita gente não prefere ir sem. Eu, por exemplo, sou um corredor que preferia a lingueta mais baixa, porque torna o calçado mais raso e a mobilidade fica aumentada. De outro ponto de vista sobre tudo isso, o Ultra Boost tem essa lingueta, porque o Ultra Boost, ele tem a língua atachada ao mesh do cabedal, ao cabedal. A língua é totalmente atachada. Então, colocar o pé no Ultra Boost é mais difícil do que no Energy Boost. Então, a lingueta se justifica no Ultra Boost. No caso do Energy Boost, eu não entendo por que aumentar a lingueta. Mas, é uma tendência dentro dos calçados da Adidas, colocar a lingueta maior. No entanto, colocar a lingueta maior interferia diretamente na estrutura de cabedal que o Energy Boost tinha. Anteriormente, o que eles fizeram? Reduziram o cabedal para aumentar a lingueta e fizeram um cabedal diferente, com uma estrutura de TPU translúcida, mostrando essa amarração que tem atrás. Bom, eu já vou falar da amarração, mas antes de mais nada, eu vou só deixar clara essa lingueta. Você consegue ver? Bom, é bem diferente do que era no anterior, que era uma lingueta mais rasa. Ah, Gustavo, então, peraí, mudou a amarração? Mudou. Bicho, a amarração nova do Energy Boost é uma amarração... Eu não vou dizer isso diretamente, mas ela acompanha também uma outra tendência de mercado. Toda vez que você coloca um cabedal feito de um material com mais flacidez, você precisa de uma amarração mais competente. O que acontecia com o Energy Boost nas suas primeiras versões, era que eram ilhoses tradicionais, em que você colocava ali um cadarço sintético e abraçava essas duas placas de plástico. Vou mostrar de perto. Ilhoses normais, cadarço sintético, que abraçava essas duas placas de plástico para dar amarração. Como a gente tem no Energy Boost, de novo, um material mais flácido, é mais expansivo, então você tende a ter um cabedal mais solto, você precisaria ter uma amarração mais competente. O que eles fizeram? Eles fizeram uma espécie de Flywire aqui no meio. Flywire é a amarração da Nike. Não vou comparar uma com a outra, é muito diferente, tá? Mas o que a gente percebe aqui é uma amarração que o cadarço sintético puxa um cadarço paralelo, que funciona e dá uma amarração um pouquinho mais competente do que a amarração do calçado anterior. Isso é muito necessário, seria muito necessário nesse calçado? Não sei te dizer, bicho, mas uma coisa é certa. Que esse cabedal é um cabedal mais flácido do que o cabedal de Tecfit anterior e do que o SM, isso é fato. Então, eles apostam que por ter um cabedal mais fino e mais fácido, a amarração teria que ser mais forte. Bom, a amarração, bicho, como você pode ver, ela liga aqui no meio do pé e por dentro no arco do pé e liga no contraforte. Então, a gente tem uma amarração muito mais complexa no Energy Boost. Número 4. Certo? Vamos falar então um pouquinho sobre a entre solo e solado? Não muda muita coisa, mas você já conhece. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês. Bom, como você pode ver, esse é um calçado que tem 80% da sua estrutura de entressola feita em Boost. Onde está os 20%? Toda essa linha laranja aqui é EVA. O que é EVA, Gustavo? O que é Boost? Já falei, gente. O EVA é um material que é leve, mas é um material que é mais absorvedor do que responsivo. E o Boost é o contrário. É mais responsivo do que absorvedor. Quando você tem um calçado com 80% de Boost, você tem muita responsividade, mas essa placa de EVA aqui em cima ajuda a dar um pouquinho de contenção dessa vibração. A vibração que a responsividade do Boost dá. Qual tênis tem 100% de Boost? O Ultra Boost. Depois dele, qual vem? Vem o Energy Boost com 80%. Depois vem outros modelos. O Boston, o Tempo, o Supernova Glide, o Sequence. Todos eles têm menos Boost e mais EVA. Dependendo do modelo, essa porcentagem muda. Mas, automaticamente, abaixo do Ultra Boost, em quantidade de Boost, é o Energy Boost. Por que eu acho mais legal esse tênis do que o Ultra Boost? Porque a placa de EVA dá uma certa segurança e contém um pouco da vibração do Boost. Segundo, porque esse tênis tem mais estrutura de contenção das regularidades da sua passada do que o Ultra Boost. Se bem que, ultimamente, minha passada na regularzinha, eu estou curtindo bastante correr de Ultra Boost também. Ok? Bom, a entressola não mudou, bicho. 80%, 20%. Agora, o que mudou? Solado mudou. Bom, como você pode ver, o solado é um gargalo da Adidas, né, bicho? Quando eles lançaram o Ultra Boost, muita gente reclamando que o Ultra Boost escorregava, ele tinha um solado com pouco gripe embaixo. O Energy Boost, ele tinha gripe, né, como você pode ver, ele sempre teve o gripe. Aqui embaixo, mais na parte de baixo do calcanhar, o Boost ficava totalmente exposto. Quando a pessoa corre muito com o Boost exposto, o Boost tem um desgaste maior do que o EVA e bem maior do que essas borrachas injetadas que formam o solado. O que eles fizeram? Taparam esse buraco de Boost que tinha aqui embaixo e deram mais durabilidade para o calçado. Aumentaram a espessura dessa borracha injetada também e protegeram, assim, todo o sistema de torção, que é um sistema tradicional. Já desde o primeiro Energy Boost, a Adidas trabalha com o sistema de torção, que é o Torsion System tradicional. Certo? Ficou compreendida a estrutura do Energy Boost novo? E tá bacana, bicho. Agora eu vou te falar os prós e os contras. Pontos positivos e negativos de alguém que já correu aí pelo menos uns 50, 60 quilômetros com esse calçado aqui. Se liga. Primeiro ponto negativo é o peso. Bicho, eu sempre elogiei esse calçado. Por quê? Porque ele é um calçado de rodagem, para pisada neutra, para quem está afim de rodagens longas e que era abaixo de 280 gramas. Primeiro modelo era 280 gramas. Segundo modelo ele aumentou um pouquinho, 284 gramas. Nós temos hoje um tênis de 310 gramas. Esse aqui, vou até pôr na balança. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Balança zerada. Esse é o Energy Boost. Primeira versão. Como você pode ver, 285 gramas no modelo 42. Ele tinha 279 no modelo 41. Esse daqui é o novo Energy Boost. Como você pode ver, ele tem 311 gramas. Bicho, nada nada ainda. Nós temos quase 30 gramas de diferença. E outra coisa, você tira o Energy Boost de uma prateleira abaixo de 300 gramas, bem abaixo, né? 15 gramas abaixo de 300 gramas e coloca ele acima, concorrendo com outros calçados do mercado, em que a concorrência é muito mais difícil. Por exemplo, abaixo de 310 gramas, a gente tem o Nimbus, a gente tem o Cúmulos, a gente tem o Enigma, a gente tem vários calçados, que são calçados fortes. E o grande lance do Energy Boost era combinar a responsividade com o amortecimento, te dá uma rodagem segura com o tênis abaixo de 290, 285 gramas. E isso acabou. É uma pena. A gente não consegue, na verdade, assim, eu não consigo identificar exatamente onde estão esses 20 gramas a mais. Mas a lingueta a mais, a duplicidade do cabedal no colar do calçado, aqui dentro tem uma estrutura grossa de colar. Certamente que a Adidas implementou para dar um pouquinho mais de conforto para o tênis, acabou transformando o calçado em um dos calçados mais pesados de rodagem do mercado. O que é uma pena, bicho, porque para mim isso era muito importante. Então é um grande ponto negativo, é o único que eu vou falar hoje, mas é um grande ponto negativo. Adidas, pensem novamente no peso do Energy Boost. O Energy Boost mudou de categoria. Ele saiu de um calçado intermediário e virou um calçado de rodagem pesadão. E a gente não gosta disso, certo? Vamos lá. Bom, os dois pontos positivos que eu vou falar hoje. O primeiro é a versatilidade. Eu sempre falo isso. Muita gente me pergunta, pô, mas você indica qual? O Energy Boost, o Supernova Glide? O Supernova Glide, ele entra num range aí para corredores que estão com um pouquinho mais de peso. Ele tem mais estrutura do que o Energy Boost. Mas esse calçado, ele atende mais corredores. Bom, o cara que está leve e quer mais segurança, vai com ele. O cara que está pesado, mas está perdendo peso, vai com esse. O cara que quer uma corrida de qualidade, uma rodagem com qualidade, mas que não perca muito a estrutura, vai com esse. Esse calçado é super versátil. Então, a versatilidade sempre foi um dos pontos altos. Apesar dele ter ganho 20 gramas agora, continua sendo um ponto alto. Ele é mais versátil do que os outros irmãos da família Boost e do que a maioria dos calçados concorrentes no mercado, certo? O segundo ponto positivo é o Visu, brother. E eu sou fã do visual desse calçado. Eu acho ele mais bonito do que o Ultra Boost. Eu acho ele mais bonito do que os outros calçados que competem com ele no mercado. E a Adidas, cada vez que lança um modelo novo, capricha, meu. É seleção de cores. Esse material do Mesh, ele é lindo. É lindo. Bom, vamos recapitular para você para ver se você topa esse tênis. Esse é o Energy Boost da Adidas, um calçado de 310 gramas com 10 milímetros de drop que está à venda por um preço sugerido de R$ 599,99. Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Grande abraço para você. até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail ou então cadastre o seu e-mail ou abre uma conta no YouTube que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira, tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana, um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida e fica sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você. Certo? Valeu, grande abraço e tchau. 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 Tchau.